Aí, tudo pronto, tudo pronto, olha como é que está agora, plaquinha aqui, plaquinha aqui, e ó, aqui tinha, estava vazio, agora está cheio, só tem um espacinho aqui que não colocou aqui, aí ó, sobe para cá, vamos subir, vamos subir que tem mais. Aí, 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 ui, 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 subir, aí ó, aí tem para esse lado, tem para o outro lado, aí agora lá embaixo. É, deixa eu subir mais, isso, aí ó, são setenta e nove, sete e nove, e lá, aqui não levou nada, porque aqui está, para sombra aqui do sul. Aí, de novo aqui agora, cheio de placas. Lá o Into, olha lá o Tô, o Tô do Into, cadê o Tô do Into? Lá, cadê o São Januário? Lá, ó, lá São Januário, quer ver? Espera aí para mim andar aqui, ó, lá, ó, quer ver? Olha lá, ó, ó, isso aqui, ó, cadê? Aqui, esse negócio aqui é o que segura as lâmpadas, o que segura as lâmpadas dele lá. É, esse negócio segura as lâmpadas, as lâmpadas dele, aqueles pontinhos pretos lá são as lâmpadas. Então ele está bem ali, ó. Olha aqui a pista. Módulo aqui, módulo ali. Módulo para tudo que é lado. Agora eu posso tirar férias, né? Agora está tranquilo? Já posso tirar minhas férias? Agora que trabalhou, pode tirar férias, né? Pelo amor de Deus. Agora eu vou tirar minhas férias. Chega. Ó, está entregue. Está entregue. Fui, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que não tem jeito. Tchau. Tchau.